Fala galera que eu não aprendi pra rapaziada, futebol aí na área aí, eu perdi, eu põe duas perdão aí, ó Perdi duas vezes aí no boleyn, duas derrotas, só que agora no futebol aí você vai ver que hoje é o boleyn É, futebol aí, futebol aí, comenta esse futebol aí rapaziada Melhor sacador de futebol, você já sabe quem que é Quem que é teu time? A chapa Eu, o Bravo e o Gil Não, pera, um basquete, um futeboleiro Flávio Produção, gigante, hã? Que é lá na melhor bola? Não É lógico, filho Ó Arthur, o que que você tem pra falar do teu time aí, o que que você espera aí? Tá bom, tá regular, eu e qualquer um E o Billy, e o Billy? Ah, mas tá a melhor seleção da América do Sul, né? E aí, peão? Peão, nunca vi falar que peão joga bola, o que você tá arrumando aqui? Cada jogador no toque? É, vai ter ré, cada jogador no toque só É Então calma aí, rapidinho, joga aí Olha lá, os moleque tá dibrando lá Autorizado, CR7 Começou, ó, CR7 já mandou lá no fundo Ó, vamos ver, agora não pode pingar no chão mais, hein? Opa! Passou, oi? E aí, passou o quê? Passou sim Passou 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 Na cabeça Eu vi Só que tem um toque que pode pingar? É Não, depois que pingou uma vez, não pode pingar mais no chão Vou tirar assim, tem que ser só no chão, oi Tirar o quê? Vou jogar daqui, ó Ah, pode ser, oi Pode ser, oi 1x0 aí para o time do Brasil Enventou Não enventou? Tomou ponto ainda Não complica Faz o fácil 2x0 aí para o time do Brasil Ó, pingou de novo Aí, já era, hein? Já era, hein, ó Ó, aí sim, CR7 mandou Pontaço Por quê? Não passou, não? Aí, alçada, hein? É, abrindo, acaba 15 Acho que vai ser o jogo Arthur tá dominando Os 6 no saque aí Tá dominando O Flavinho até agora Foi igual uma estaca ali, ó Nem relou na bola Vamos aqui do lado do Arthur agora Aí, ó Errou, ó Foi só vim do lado de cá 5x1 aí para o time Ó, o ponto gigante, ó Ó Nossa Nossa Que ponto Que tirada, mano 5x2, lembrando Que acaba 15, hein? Acaba 15, hein? Depois vai entrar Vai ter substituição Vai entrar eu e o famoso Bob Esponja O famoso não faz nada Tudo bom Vai lá pra saco Boa O Hélio Ó, Hélio Você quer que mude a rede pra lá? Só chuta lá, ué Ele só chuta lá, ué 5x3 para o time do Brasil Gigante Ó o ponto gigante de novo, hein? Ó, Arthur tá jogando sozinho Boa Eu tenho que mudar a rede pra lá mesmo Lebre a cabeça aí, rapaziada Eu acho que é um pedaço do cérebro Você vê que tá na boca Seu voto Aí, 6x3 para o time do Brasil 10x3 para o time do Brasil Ó, bateu igual na parede 9x3 para o time do Brasil O Brasil tá desossando 9x3 para o time do Brasil Não, não, não Tava o trancelinho aí Deixa eu sair 9x4 aí Para o time do Brasil Olha que saque, que saque Deslocou a zaga inteira Deslocou 9x5 aí Para o time do Brasil Então, ué Fez um ponto aí Tava 4, fez um ponto aí É sim Não pode cair agora, hein Não pode cair agora Opa O que é a falta de escola Para isso do bábado, cara? 10x3 Isso aí Você põe o pé por badela, Tião Vou te explicar E levanta assim Para o time do Brasil 10x7 Falta 3 pontos Eu não lembro de babá, hein Acho que tá bom O movimento Eu gosto de um sábio Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Já entregou os pontos 10x7 Ih, voltou Mas não vai te seguir também Ó, aí sim, pião 10x7 10x8 Era 8 Não faltava 3 pontos 10x8 Aí para o time O Brasil A Argentina tá... Tem gol dentro Tem gol dentro Não, foi contra Foi contra 10x9 11x9 11x9 11x9, hein Vamos ver O jogo tá tomando os rumos dramáticos 12x9 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 Enquanto isso, o peão Olha o peão Só sombra e água fresca Para o menino Cortou tudo Bora 13x9 13x9 A dupla ali, sensacional Olha os jogadores 12x10 É 2x2 ou 3x3 isso aí? É 2x2 ou 3x3 isso aí? É 2x2 ou 3x3? Vamos agora É o pai de novo É, deixa o like aí Já cheguei perdendo Mas é isso Tamo junto Azo Azo